Uma ótima tarde a todos aqueles que nos ouvem, nos acompanham, nos assistem. Quero, em nome do presidente dessa Casa de Leis, vereador Paulo Landim, saudar os meus pares, amigos vereadores, as vereadoras, os servidores dessa casa, os servidores de carreira, os terceirizados, todos aqueles que compõem a Câmara Municipal de Araraquara. Meu boa tarde a você, munícipe, cidadão araraquarense, que vive aqui, que estabeleceu sua vida aqui e quer ver essa cidade funcionando cada vez melhor para o nosso bem e para o bem de todos. Eu queria pedir a atenção dos senhores nesta tarde, que era para, propositadamente, chamar os senhores a atenção de um fato. Eu não tenho dúvida, vereador Marcos Carrido, que a voz mais legítima, mais legítima da cidade para trazer os assuntos da população é a voz dos vereadores. Não tenho dúvida. É importantíssimo quando a gente ouve o vereador Lineu e outros vereadores trazendo aqui pontos que são fundamentais para a organização do município. E eu queria aproveitar, hoje, não fazer uma fala sensacionalista, vereador Lineu, que não é muito do meu perfil também, mas fazer uma fala de alerta, de orientação e também de esclarecimento de uma situação que eu vivi na semana passada, estando vereador eleito por esse município, a respeito de um munícipe que estava... Vocês sabem que no começo do ano as creches estão voltando, no coronel Brito, aquela coisa louca. E muitos episódios podem acontecer. Mas a gente precisa orientar as pessoas, porque, para mim, eu entendo que cidadania, de fato, uma pessoa ser cidadã, ser considerada cidadão, é aquela pessoa que sabe dos seus direitos e dos seus deveres em sociedade. E quando qualquer um, o particular ou o Estado, se volta contra essa pessoa, ela tem que saber como se defender. E nesse caso que eu vou mostrar para os senhores aqui hoje, o munícipe não pôde usar das condições que ele tinha naquele momento para se defender e acabou sendo exposto a um momento vexatório para ele e para a sua família. Por favor, o primeiro vídeo. Eu queria que vocês o escutassem. Essa criança estava na fila da creche. Pode soltar o som. Essa criança está na fila da creche. para poder ingressar. Acompanhada do seu responsável. Apertada para fazer xixi. O pai se desloca até o terceiro. Pede acesso à escola. E o terceiro vai comunicar a quem de direito. Ele é negado o acesso à escola. O segundo vídeo, por gentileza. Não deixou entrar, porque eu acredito que as pessoas não devem ser humanas. Não devem ter sentido desejo de ir no banheiro. Não devem ter necessidade para poder fazer. Não tem outra explicação para isso. E qualquer outra que me for dada, e eu peço que tenha cuidado na hora de responder as mensagens que eu enviei, porque eu vou encaminhar para frente isso. Mas só tem essa explicação. A foto, por gentileza. A criança urinou. Na calçada. Na lombada. Na sarjeta. O caso já foi encaminhado para a Secretaria de Educação. A família, de alguma forma, foi acolhida. Mas eu ainda não obtive um retorno de qual foi o procedimento adotado e como vai ser encaminhada essa situação. O segundo vídeo, vocês estão vendo a criança chorar, porque ela não conseguiu ter condições psicológicas de adentrar no espaço escolar. É esse o tipo de tratamento que nós vamos convencionar para os nossos munícipes? Eu tenho certeza que não. De outra banda, queria que os senhores acompanhassem um outro momento. A prefeitura nos bairros acabou de sair da Vila Xavier. Antes da prefeitura chegar, eu fiz o requerimento, a indicação, encaminhei dessa denúncia aí, por gentileza. Um convite para você poder ver uma denúncia de um carro que está se arrastando já faz algum tempo. E nós, moradores aqui do bairro Vila Xavier, estamos extremamente incomodados. Queria vocês contemplarem essas informações dessa placa. Essa é a segunda placa que foi colocada aqui, falando de um investimento que foi encaminhado para fazer a academia ao ar livre desse local. E o asseio que eu quero mostrar para vocês, a zedadoria que era para estar sendo feita, o que não foi. Daquela verba que vocês viram ali na placa, o que foi entregue para a população até agora é essa estrutura que vocês podem ver. E me parece que era o início do trabalho da empresa que assumiu esse compromisso de poder entregar aqui uma academia ao ar livre que contemplava o nome de um vereador, vereador Mazinho, e de um antigo morador aqui da região. Mas acompanha também, a noite que está aqui, a zeladoria dessa praça. Olha aqui, isso aqui é uma juba de cadeira. que já faz mais de meses que foi pedido o corte e que não foi entregue ainda. Então nós queremos fazer um requerimento a partir dessa denúncia. Queremos saber da prefeitura se vai ser respeitado o período de entrega da obra que está lá na placa, se os valores ainda estão nos cofres públicos, e por que que essa zeladoria está comprometida assim. Acompanhe o nosso trabalho. Bom, a prefeitura nos bairros saiu da Vila Xavier. Sabe o que sobrou dessa praça, vereadora Filipe? Mais mato, as árvores que eles cortam e não levam, e os bancos que os munícipes depredaram. Porque é a lei da janela quebrada, né? A pessoa vê a destruição, ela não perpetua um caminho contrário, ela continua quebrando. Então espero que a prefeitura no bairro volte lá para reparar esse erro e outros que ficaram lá na vila. Agradeço a minha fala dessa tarde, a atenção dos senhores, mas muito obrigado. Agradeço a minha fala, Agradeço a minha fala, Agradeço a minha fala,